E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio de As Empreguetes aqui no The Sims 4 Vida na Cidade. Bom, antes de começar, eu queria dar um recadinho pra vocês. Eu estou gravando este vídeo antes do outro ir ao ar, porque nós precisamos adiantar muitos vídeos por conta da nossa viagem no final de semana pra Belém e pra Manaus, para as apresentações dos shows do Authentic. Então, gente, eu não vou conseguir responder a nenhum recado neste vídeo. Mas não se preocupem, continuem mandando as suas sugestões, as suas observações, porque no próximo episódio tudo vai voltar ao normal e eu vou ler os comentários do vídeo anterior e deste vídeo para fazer o próximo, beleza? E atendendo muitos dos pedidos de vocês, hoje eu trago mais novidades em As Empreguetes. Vejam só quem veio morar na cidade. O Sandro, o Elano, a Alana e o Patrick, gente. O mais legal de tudo é que eu coloquei eles bem no apartamento ao lado das Empreguetes. Vamos dar um pulo nessa família? Deixa eu dar uma bisbilhotada aqui no apartamento deles. Nossa, gente, parece tudo mais antigo, hein? Precisando de conserto. Bem que o Sandro poderia dar um jeito, já que ele é um baita de um encostado e com certeza nem trabalho ele vai arranjar. Aqui nós temos um quarto e um outro quarto que dois já ocuparam os seus lugares. E o mais legal de tudo é que eu consegui editar os relacionamentos. Então vejam só. Aqui consta o Sandro como casado com a Penha e pai do Patrick. E aqui mostra tanto a Alana quanto o Elano como irmãos da Penha. Então vai ser legal que mesmo eles não morando juntos, eles têm sim laços de família. E, gente, o Sandro se ferrou porque faltou lugar para ele dormir, mas até que ele não tá com a energia dele tão baixa. Aqui está falando, eles são sobrepreguiçosos. Sandro é um simpreguiçoso. Os simpreguiçosos gostam de TV mais do que outros sims. Podem relaxar em qualquer lugar e não ligam muito para atividades físicas. E ele adquire a atividade de culinária porque, né, ele está com fome e ele precisa dar um jeito nisso. Deixa eu dar uma olhada, gente. Será que ele pode reformar alguma coisa daqui da casa? É curioso porque não só os móveis parecem ser mais antigos e de segunda qualidade, como realmente eles parecem estar estregados, né? Será que a gente tem alguma interação com isso aqui? Não, não temos. E, pelo menos, ainda não tem nenhuma. Mas o que é isso, gente? Alguém morreu nesse apartamento! Olhem só! Temos aqui a marcação de um corpo que foi assassinado ou morreu aqui neste apartamento. Será que tínhamos fantasmas? Porque até então, onde eu sabia, nós tínhamos apenas o traço de precisa de reforma neste apartamento. Ai, gente, eu estou com medo. Deixa eu colocar aqui o Sandro para servir um café da manhã para todo mundo, ovos mexidos com bacon. E deixa eu ver se o pessoal já está podendo acordar. Quase, quase. A Lana já está ok. O Patrick já está levantando porque ele está se mijando. Então, deixa eu aproveitar para reformar os quartos. Estou pensando no seguinte. O Sandro está sem a esposa, então eu acho que é justo que ele durma sozinho. E a gente podia pegar este quarto de casal aqui e transformar num quarto para os irmãos e o sobrinho. O que vocês acham? Eu acho tão curioso que o The Sims 4 Vida na cidade tem sempre colocado, assim, esses janelões e uma poltrona para que o pessoal possa admirar a vista lá de fora. Bom, deixa eu vender aqui essas camas. E como eles são pobrinhos, gente, nós precisamos de camas baratas. Deixa eu dar uma olhada aqui. R$ 450, R$ 330, tudo bem que não precisam ser camas ruins, né? De repente a gente compra essa. Deixa eu ver que cama que é esta daqui. Esta daqui é a de solteiro missionária dupla. R$ 1.400? Uau! É uma cama cara, hein, gente? Essa aqui é R$ 830. Não, o Sandro não merece uma cama tão boa assim. Pode parar, pode parar. Vamos comprar uma cama igual para todo mundo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou colocar, deixa eu ver, tem alguma coisa com laranja? Hahaha, de elefantinho. Pronto. O Sandro vai dormir nessa cama de elefantinho aqui no quarto infantil. E deixa eu colocar aqui as camas, então, para os outros. Vamos comprar aqui uma toda fofa para a Alana. Vamos ver esta daqui para o Elano. E eu acho que a gente também vai ter que vender essa cômoda. E vamos colocar a do Patrick ali no cantinho. Eu só não sei se ele vai conseguir chegar para lá. Deixa eu ver aqui. E esta azul para o Patrick. Ou que seja. Depois eu dou uma geral, vou ver quem vai ficar com qual cama. Aqui nesta família nós também vamos começar de baixo. O Patrick não aguentou esperar pelos ovos do pai e está comendo cereal. Ô, dá licença. Sandro, você por favor não queime essa comida? Que isso? Meu Deus. A Alana está fazendo comida enquanto está tirando cera do ouvido e botou as mãos na salada. Eu é que não comeria uma salada dessa. Socorro. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui para visitar o apartamento das empreguetes. Porque vocês sabem, né gente? O Sandro nunca perde a oportunidade de importunar a Penha. Eu tenho certeza que do jeito que ele é, ele deve estar se sentindo super ressentido pelas meninas estarem morando num apartamento melhor que ele. Tudo bem, né? Elas não são ricas, mas elas com certeza estão numa situação financeira melhor, já que já estão ganhando dinheiro aí com o trabalho delas de cantora. Deixa eu colocar aqui. Para ter interações românticas com a Penha. Será que ela vai aceitar as investidas do marido? Vamos mandar um beijo. Pelo visto, a Penha está assombrada com alguma fofoca que ele está contando. Olha, gente! Até que deu certo, hein? Vamos ver se ela aceita uma pergunta audaciosa de Sandro. Que está falando sobre as cuecas samba-canção dele. Eu acho que nesta fase do campeonato, a Penha ainda não está chateada com ele. E me digam aí nos comentários. Vocês gostariam que a Penha e o Sandro se dessem bem na série? Vocês gostariam que eles voltassem a ficar juntos? Olhem só quem chegou para visitar a mamãe! Que coisa mais fofa! Vamos colocar aqui para abraçar a Penha. E eu vi que apareceu a opção de dar a chave do apartamento. Nada mais justo do que dar uma cópia de segurança da chave do apartamento deles para a mãe deles, né, gente? Ai, que coisinha mais fofa! Olha só, a Penha aceitou a chave. Vamos colocar aqui compartilhar o segredo. Olha, ele também pode pedir a chave de volta. Que engraçado! Implorar por brinquedos novos? Será que a Penha vai realizar o desejo dele? Ih, ela está pensando. Ela aceitou, gente! Gente, quero só ver o que a Penha vai comprar para o Patrick. Vamos colocar aqui e tirar uma foto juntos. Haha, que coisa fofa! E pelo visto, ele não tem colégio por agora. O Sandro é ou não é folgado. As empreguetes foram trabalhar e ele já não perdeu tempo para jogar neste super computador delas o quê? De sim, gente! E não é porque o Patrick não tem escola agora que nós não precisamos desenvolver as habilidades dele. Eu vou colocar aqui para entrar em jogo de Fúria Festiva. Tudo bem que muitos pais vão discordar, mas às vezes o videogame ajuda sim a desenvolver muitas habilidades nos pequenos. Não só como raciocínio lógico, estratégia e coordenação motora. Vamos colocar aqui para jogar online, Fúria Festiva Online com a Alana e o Elano. Gente, vê se eu posso com uma coisa dessas? O Sandro está dormindo na cama das empreguetes. Eu estou chocada com a audácia e com a folga desse cara. Milagre ele ainda não ter filado a boia delas. Agora estão pai e filho aqui jogando videogame. E é claro que já ranguearam pela casa das empreguetes. Consegui fazer com que o Patrick cumprisse o desafio dele da escola. Então vamos aproveitar e já fazer a lição de casa e esperar as empreguetes voltarem do trabalho. As meninas voltaram para casa e o Sandro e o Patrick continuam aqui. Olhem só, o Patrick estava louco de saudade da mãe. Deixa eu ver se eu tenho a possibilidade de dar a chave do apartamento para ele. Eu acho melhor dar para ele do que dar para o Sandro, né gente? O que vocês acham? Prontinho. Agora o nosso apartamento também tem uma cópia de segurança nos vizinhos para caso alguma coisa aconteça. Deixa eu ver como está a Cida. Ela está bem pacaradora e ela quer se refrescar no espelho. Vamos colocar aqui se refrescar e ela está com fome. Então vamos colocar a Rosário para fazer o almoço. Servir o jantar. Vamos servir macarrão com queijo. Ih gente, a Penha está louca de sono, pobrezinha. Deixa eu colocar aqui a Cida para também comer ovos mexidos com bacon. E ela quer beijar alguém. Eu não posso aqui marcar esta opção porque ela é uma opção rotatória. Mas vocês querem que eu coloque o Conrado no próximo episódio para poder então conquistar a Cida? Se bem que nós temos o Elano aí ao lado também, né gente? E nós sabemos o quanto ele era apaixonado pela Cida. Com quem vocês acham que a Cida deve ficar com o Conrado ou com o Elano? Ou de repente eu começo colocando ela para namorar com o Conrado para depois tentar colocar o Elano para conquistar ela? O que vocês acham? Digam aí nos comentários. Gente, olha como a Penelope é abusada. Qual a receita de hoje, gracinha? O cheiro no corredor está ótimo. O que você está cozinhando? Posso comer um pouco? Sou uma ótima companhia. Gente, eu estou chocada. Ela se acha total. Ela enche o nosso saco à noite. E agora ela quer vir na nossa casa afilar um rango. Penelope, desculpa, mas hoje eu não vou te convidar para entrar. É, Penelope, eu não quero conversar agora. Ainda bem que você se deu conta disso. Você até que tem se mancou, queridinha. Bom, gente, eu acho que chegou a hora da Rosário conhecer o Fabiã. O que vocês acham? Ai, meu Deus, gente. A Penelope foi ao conviteira e chamou o Fabiã para o apartamento das empreguetes. E ele está chegando. A Rosário vai desmaiar de emoção. Vamos fazer uma apresentação amigável. Fabiã está entrando. Ó, minha Nossa Senhora, será que ele vai se dar melhor com a Rosário do que ele se deu com a Chayene? Ih, gente, a Cida sentou no meio. Acho que ela vai servir de vela para eles. Vamos perguntar sobre a carreira, fazer um elogio sincero, conhecer, discutir os interesses. E olha só, gente. O Fabiã decidiu se aproximar da Rosário. Será que se ela soltar uma cantada nele, vai dar certo? Deixa eu tentar aqui essa opção. Vamos dar uma cantada em Fabiã. Olha só. Ih, o Fabiã não gostou. Ele ficou todo constrangido. Pelo visto, não foi só a Chayene que não se deu bem nas primeiras investidas. Eu estava procurando aqui, mas não tinha opção de recuperação suave. A Rosário decidiu não esperar e foi dormir. Pobrezinha dela, sua primeira desilusão amorosa. E olha só, gente, aqui está marcando encontro desajeitado. Oh, pobrezinha. Bom, já está ficando tarde, Fabiã. Eu acho que está na hora de você ir embora. Ah, não. Eu não acredito. De onde está vindo este batuque todo? Mas quem pode estar fazendo oba-oba com alguém? Fala sério. Vamos esmurrar a porta. O que está acontecendo no apartamento do Sandro, gente? Eu não ouvi entrar nenhuma mulher por aqui. Penha está furiosa. Vizinhos, calem a boca. Nós precisamos dormir porque, ao contrário de vocês, nós trabalhamos. É o Elano. O que será que o Elano fez? Vamos reclamar furiosamente sobre o barulho. Vamos ver o que ele vai dizer em sua defesa. Bom, gente, todas elas precisam praticar música para poder, então, ser promovidas no trabalho. Mas só a Rosário tem um violão. Então, deixa eu comprar alguns outros instrumentos para elas também. Eu comprei um violino para a Sida e um teclado para a Penha. Vamos ver se a Penha vai se dar bem tocando música. Mas vejam só que beleza, gente. Esse apartamento está extremamente musical. É a Rosário tocando violão, Penha tocando teclado, a Sida tocando um violino, que é super romântico como ela. Agora o engraçado é a Penha. Dedinho por dedinho. Olhem só. É assim que se começa, gente. Bom, e elas logo, logo devem ir ao trabalho. Então, digam aí nos comentários o que vocês querem que a gente faça no próximo episódio. E eu sei que vocês me pediram muito para eu cantar o Vô, Vô, Abra a Boleta. Eu vou procurar a música, vou treinar em casa para poder cantar para vocês também no próximo episódio. Por isso, já deixem muito o seu like nesse vídeo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no canal, caso não estejam inscritos. Ativem também as notificações de vídeo clicando no sininho. E nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau, beijo, beijo.